Fala galera, aqui é o Abut e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Snake.io, que é o primeiro jogo de minhoca lançado. E hoje eu resolvi trazer pra vocês o novo modo de jogo, que é o modo Jogos Olímpicos de Serpente. E seguinte, pra começar esse modo, vamos mudar a nossa skin. Aqui a gente tem 3 opções de skin novas, a skin do nosso peixe, a skin minhoca peixe, a minhoca vaca e a minhoca fantasminha. E mano, resolvi ir com a nossa minhoca vaca. Não esqueça de deixar o like dessa aqui, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho de notificações pra você receber todos os vídeos do canal. Bora dar um play e bora jogar esse joguinho maneirão no modo Jogos Olímpicos de Serpente. Bora lá ficar gigantão com a nossa minhoca vaca. Eu vou pegando bastante massa, e o que é isso aqui? Caraca, fiquei mais rápido e fiquei colorido, fiquei, ufa, fiquei invisível. Eu tô invisível, caraca que massa, peraí, cuidado. Entra na frente, elimina boa demais. Caraca velho, tô invisível. Beleza, pelo jeito acabou e voltou. Tô invisível novamente. Que massa, que massa. Então quando eu pego essa medalha, eu fico invisível. Tá, minhoca invisível, pode bater na minhoca invisível. Caraca velho, já cresci um monte, já tô com 1400 pontos. Tô gigantesco. Pronto, eu não tô mais invisível, mas eu tô em primeiro lugar. Caraca, então quando a gente pega aquelas medalhas, a gente fica invisível e mais rápido. Eu tenho que achar mais medalha, é muito maneirão. Ó, eu cheguei muito rápido em primeiro lugar. Que isso, ceifador apareceu. Que isso? Sai daqui ceifador. Será que não vai ter mais medalha agora que apareceu o ceifador? Aqui uma medalha. Espera aqui. Pegou, boa demais. Agora eu venho... Ah não, vou eliminar esse cara aqui. Boa demais. Caraca, já tá acabando. Calma aí. Deixa eu tentar eliminar. Esse daqui, boa. Caraca, quase que eu morri. Olha aqui, cara. Mano, que massa esse modo de jogo, porque a gente consegue ficar invisível. Aqui outro. Peguei. Cadê o segundo lugar? Elimina aqui. Que legal esse modo de jogo de ficar invisível. Pega outra. Vamos entrando na frente de todas as minhocas e eliminando todas, porque a gente é uma minhoca invisível. Eu já vejo aqui, ó. Não, mano. Eu perdi a invisibilidade na hora e acabei morrendo, mas eu vou voltar. Beleza, revivi, assisti um vídeo e estou de volta com a minha minhoca gigantesca. Minha minhoca vaca gigantesca. E, mano, voltei ainda em primeiro lugar. Caraca, achei. Nossa, mano. A melhor coisa do mundo é pegar essa invisibilidade. Olha lá. Só tem que ficar de olho na hora que acaba essa invisibilidade. Ó, acabou. Cadê? 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 Aqui. Vai atrás. Peguei. Entrou na frente e eliminei. Aqui pega tudo. Mano, não tem nem graça isso, cara. Eu fico invisível e consigo eliminar qualquer uma. Olha lá, olha lá. Que legal, velho. A nossa vaca invisível, mano. Que maneirão. Tá aí. Olha o tanto de massa. Pega, cuidado que eu não estou invisível. O ceifador está aqui. Eu não sei o que ele faz, porque ele não está tentando me eliminar. Não está fazendo nada. Olha lá. Ele não faz nada. O que faz ceifador? Não faz nada, cara. Pelo jeito, ele tenta eliminar as outras minhocas, né? Mas não está conseguindo me eliminar, não. Olha aqui, minhoca. Mano, com as nossas habilidades maneironas de jogador de joguinhos de minhoca, a gente nem precisa estar invisível, cara. Eu elimino todo mundo sem estar invisível mesmo. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Boa demais, minha vacona maneirona. Beleza. 4 mil pontos. Pela experiência do nosso último vídeo. Com 4 mil pontos, a gente já consegue circular o mapa inteiro. Mas eu acho que eu não vou fazer isso nesse vídeo, não, cara. Eu quero tentar eliminar o máximo de minhocas possíveis e tentar chegar no maior tamanho possível. Depois, talvez, a gente tenta aí circular o mapa inteiro. Pega. Elimina. Logo, logo, logo. Boa. Caraca, velho. Tanto de massa. Já pega a invisibilidade novamente e vai atrás das gigantescas. Que minhoca vaca maneirona, mano. Cuidado, cara. Cuidado. Porque a invisibilidade acaba muito rápida. Mas vamos lá. O ceifador apareceu novamente. Eu não sei o que esse cara faz porque... E aí, cara? O que ele faz? Ele não elimina ninguém? O que esse cara faz? Ah! Ele vai aumentando de tamanho? Ou não? Caraca, que estranho. Eu sei que eu já estou com 5 mil e 60 pontos. Galera, velho. Se você gosta do canal, se você gosta dos vídeos do Abut, sempre deixa o like. O teu like, cara. O teu like ajuda demais o canal. Demais, demais mesmo. Um like. O teu like ajuda muito, cara. Um like só ajuda demais o canal. E ajuda o Abut aí a trazer mais vídeos. Eliminei e peguei. Mano, eu estou gigantesco. Eu estou gigantesco, cara. Nem sei nem quem mais é eu nesse jogo. Sai. Vou eliminar essa daqui. Pegar toda a massa. 6 mil pontos. Estou quase batendo o meu recorde da última partida. Está todo mundo invisível. Esse aqui não está. Peguei e vou pegar toda a massa dele. Olha o tamanho do meu corpo. Eu estou muito gigantesco. Aqui. Elimina. Pega toda a massa. Sai. Minhoca, vaca, maneironas. 6 mil e 800 pontos. Então, passei o meu recorde. Bati o meu recorde. Peguei de novo. Velho, é um novo jogo de minhoca, velho. Ele é o primeiro jogo de minhoca. Só que ele teve uma ideia que nenhum outro jogo teve. Um item para você ficar invisível e conseguir eliminar qualquer uma. Nenhum outro jogo de minhoca teve. Aí, essa aqui é gigantesca. É a segunda lugar. Eliminei a segunda lugar. E, mano, esse ceifador aqui. Eu não sei o que ele faz, cara. Ele fica passando, passando, passando. Não elimina ninguém. Pelo menos, ele não consegue me eliminar. E, pelo menos, eu estou gigantesco aqui. Eu acho que esse cara aqui não é eu não, hein? Ué. Será que eu ainda? Caraca, eu estou muito gigantesco. Pega, pega, pega. Mano, eu estou muito gigantesco. Deixa eu pegar essa daqui que ela deve ser... É a segunda lugar. Caraca, ela está ligeira. Peguei a Eliminei. Ela botou na minha cauda. E vou chegar a 10 mil pontos. 8.500. Mano, olha isso. Olha o tamanho. Olha o tamanho dessa mioca vaca. Ela está muito gigantesca. Olha lá o ceifador. Não faz nada. Não tira a massa. Não faz nada. Não entendi qual... Ah, não. Morri. Não, velho. Caraca. Desbloqueei uma skin rara. Desbloqueei... Caraca, desbloqueei uma skin muito rara, velho. Vamos usar ela. Ó, e eu desbloqueei essa daqui também, cara. Mas eu desbloqueei a skin ninja rara. Vou usar ela e vou voltar para tentar bater o recorde de 10 mil pontos que eu não consegui chegar. Beleza, estou aqui de volta agora com a nossa minhoca ninja rara. Caraca, eu já eliminei uma gigantesca. Bora pegar toda a massa dela. Deixa eu eliminar essa também. Muito bem. Consegui eliminar as duas gigantescas rapidinho. Beleza, já estou com 600 pontos com a minha minhoca super rara. E, mano... Que joguinho maneirão. Que modo de jogo maneirão. Cara, eu quero ficar muito gigantesco. E eu quero chegar logo a 10 mil pontos. E na outra partida eu não consegui chegar e fiquei muito chateado. Quero eliminar essa amiguinha aqui. Aqui, ó. Pegou, boa. Agora eu entro na frente dessa, já elimino, já pego toda a massa dela. Cadê o primeiro lugar? Eliminaram. Eliminaram o primeiro lugar. Pega aqui, deixa eu tentar eliminar. Essas duas, boa demais. Double kill, velho. E vou chegar já quase a 2 mil pontos. Galera, seguinte, velho. Vamos fazer o seguinte. Se vocês assistiram o vídeo até aqui, eu quero que vocês comentem aqui embaixo nos comentários. Minhoca invisível. Minhoca invisível. Porque, mano, nesse jogo a gente consegue ser uma minhoca invisível. E conseguir eliminar todo mundo sem relar, mano. Você não relar ninguém, cara. Quando você fica invisível. Deixa eu pegar a minhoca invisível. E entrar na frente dessa, que é a segundo lugar. E eliminei. Sai daqui, cara. Deixa eu pegar toda a massa. Meu Deus, velho. Caraca. Olha aqui, Cevador, seu besta. Será que ele vai bater ali? Caraca. Ele bate e libera um monte de massa. Olha aqui, cara. Deixa eu pegar aqui a medalha de ouro, que deixa invisível. E eliminar essa. Se eu pegar, já estou com quase 4 mil pontos. Nossa, era eu. Eu falei, quem que é essa minhoca gigantesca? E era eu. Aqui. Pegou. Eliminei aqui. Eliminar essa também. Caraca, velho. Quase 5 mil pontos. Então, o objetivo dessa segunda partida aqui é chegar a 10 mil pontos o mais rápido possível. Sem borrer, é claro. Pegou. Eliminar. Então, essa está invisível também. Aqui, aqui, aqui. Mano, a única coisa, o único obstáculo que mata a minhoca invisível é a parede vermelha, cara. A parede vermelha, se você relar, você morre, mesmo sendo invisível. Ela é a prova de minhocas invisíveis. 5 mil pontos. Mano, não tem... Cadê as invisibilidades? Olha isso, eu estou gigantesco. Eu peguei um mapa inteiro. Aqui. Peguei. Agora eu vou pegar essa daqui. Essa daqui, eliminei. Sai daqui, minhoca. Sai daqui. Sai daqui. Eu roubo tudo na minha massa. Essa daqui também que está gigantesca. Eliminei. Volto a pegar tudo na massa. Quase 6 mil pontos. Lembrando que na última partida eu cheguei a 8 mil pontos. Quase 9 mil pontos. Aqui. Aqui que elimina, elimina. Boa. Boa, boa, boa. Boa, boa demais. Sai. Boa. Pega aqui. Tô invisível novamente. Galera, galera. Mano, não se esqueça de deixar o like no vídeo. Se você gosta dos vídeos do Abut, cara. Deixar muito like no vídeo. Vai incentivar demais eu trazer os vídeos aqui no canal. Deixar muito like no vídeo. Mano, eu vou atrás dessa daqui. Eu vou atrás dessa gigantesca aqui, que é a segundo lugar. Ele me deu... Nossa. Não. Olha os caras querendo pegar minha massa. Sai daqui. É minha massa, seu besta. Boa, boa, boa demais. Acabou. Cuidado com o ceifador. Nossa, quase que eu morri. Pega aqui. Mano, tô em primeiro lugar disparado. Disparado, disparado. Tudo a massa. Morreu o ceifador. Eu pego a massa dele também, que deve dar muito ponto. Quase 8 mil pontos. Quase 8 mil pontos. A minha minhoca ninja corre. Caraca, mano, eu tô do tamanho do mapa. Eu tô gigantesco. Todo lugar que eu passo tem a minha skin. Aqui, ó. Tô batendo meu recorde. Toma aqui antes que acaba. Eliminar ela antes. Aí, boa. Beleza, acabou. Agora eu corro pegar a invisível e já entro na frente dessa. E vou chegar a 9 mil pontos. Boa demais. E agora? Sai. Sai, minhoca. Deixa eu pegar a boa. Cadê? Cara, ninguém tá conseguindo ficar gigantão. Porque eu tô dominando o jogo inteiro, cara. Eu tô dominando o jogo inteiro. Cabia a miocca invisível. Manerona ninja ainda. Ninja. Vamos lá. Vamos chegando. A 10 mil pontos. Vai ser agora. Meu Deus. Se eu morrer, eu vou ficar muito chateado. Se eu morrer, eu vou ficar muito chateado, velho. Muito chateado mesmo. Peguei. Caraca, 10 mil pontos. Eu achei um monte de massa. Cheguei a 10 mil pontos. Caraca, velho. Novo recorde. 10 mil pontos. Eu nem tô acreditando que eu consigo chegar tudo isso de ponto. Tô muito feliz, velho. Tô muito feliz mesmo. Fiquei gigantesco. Olha isso. Mano, tô maior com o mapa. Tô gigantesco. Mano, eu vou mostrar meu tamanho pra vocês. Olha isso, cara. Minhoca ninja gigantesca. Dominei o mapa inteiro. Inteiro, inteiro, inteiro. Que maneirão, velho. Que maneirão. Que jogo massa. 11 mil pontos. Galera, seguinte, velho. Já que eu já cheguei a 11 mil pontos, consegui chegar no meu objetivo, que era passar de 10 mil pontos. Eu tô muito feliz. Eu vou ficando por aqui, cara. Liberei duas e sims raras, a ninja e a outra. Tô muito feliz mesmo. Cheguei a 12 mil pontos. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal. Me siga nas redes sociais, cara. Me segue lá nas redes sociais. Arroba a Mathe da Libra. Vai lá no meu Instagram. Me manda uma mensagem. Me manda uma pergunta. Me manda o que você quiser, que eu vou te responder, beleza? Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau. Mano, e liberei a skin mais rara de todas. E ela vai ficar pro próximo vídeo. Valeu e tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri